O Nha Manha, O Nha Manha, O Nha Mundo O Muda Nha Vida, Papo E cada segundo, te apareci o Meno mi sou transferred themont Jason O Nha Manha, O Nha Manha, O Nha Manha O Nha Manha, O Nha Manha Manha, O N , O N, A Ivo tendo tudo o que eu crio O C, O N, A Ivo tendo tudo o que eu creio O que isso é que falta O Pabois não tinha falta Ivo tendo tudo o que eu me creio Pois se porque o pão vai mentar vai me Já não avisava Mais em cero Mais em cero Mais em cero Mais em cero Já não avisava Mais em cero Mais em cero Mais em cero Mais em cero E vou ter em tudo que crer Pois se que falta Pá voxinha tinha falta E vou ter em tudo que crer Mas se porque o pão vai mentar vai me Já não avisava Mais em cero Mais em cero Mais em cero Mais em cero Já não avisava Mais em cero Mais em cero Mais em cero Mais em cero Um verde verde Um barra holanda Cusa esmura Tempo passa Fica fria Cusa que se passa Masarth Mais em cero Vamos paga Já não avisava Más em cero Tá bom, tá bom, tá bom Manhã cero Tá bom, tá bom Manhã cero Não sabe, mas eu gosto, não só te espera a resposta Fala na minha rosta, que eu falo na minha costa Siga o sentido, aceita a minha proposta Pra amanhã cero, não só te bate na minha porta